Olha, uma notícia muito legal aqui para Campinas, o Vera Cruz e a Prefeitura anunciaram aí um convênio para levar os alunos da escola municipal para treinar basquete, muito bacana. Vamos dar uma olhada no que falaram hoje os idealizadores do projeto. O projeto piloto começará com duas escolas do município, uma da região noroeste e a outra da região norte, no total de 120 alunos de 7 a 15 anos. Eles poderão praticar o esporte no contraturno escolar. As aulas vão acontecer duas vezes por semana e já começam na semana que vem. Esse é um sonho que a gente tem desde que chegou em Campinas e que a gente vinha namorando faz tempo e ver essa criançada toda aqui realmente me deixa emocionada porque tirar do papel é algo muito difícil, né? E quando você vê acontecer dá uma sensação de satisfação. Nós estamos abertos a outras modalidades também, a Federação Nacional de Tênis já mostrou interesse também e nós estamos abertos porque os nossos meninos e nossas meninas merecem sempre o melhor. Então é mais uma oportunidade que eles têm de ter uma educação integral. Tá aí muito legal o projeto que já existe no vôlei aqui em Campinas, agora começa no basquete e como disse a secretária aí pode vir também para as pessoas que jogam tênis. Então quanto mais esportes conseguirem abraçar esse tipo de iniciativa de trazer a garotada aí da escola pública para praticar esporte, isso com certeza vai ajudar bastante a desenvolver tanto na parte esportiva como também, claro, dos ensinamentos da escola, todo o conjunto ajuda aí a molecada no desenvolvimento para a vida adulta.